É caro viajar para outra cidade? Agora tens uma forma mais barata com a Blá Blá Car. Pesquisa a tua viagem em blablacar.pt Escolhe o teu condutor ou condutora. Entre em contacto e partilha a tua viagem com a Blá Blá Car. Blá... Blá Car! Vai a blablacar.pt e viaja dentro e fora de Portugal por muito menos.